Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea e eu tô aqui hoje pra gente continuar o nosso assunto na aula de história da música de ontem, em que falamos sobre a Grécia. Então hoje a gente vai falar sobre Pitágoras e sobre aquele assunto que a gente tava falando ontem, né, um pouco sobre música das esferas. E muita gente ficou curiosa, né, qual que é essa questão, do que que se trata a música das esferas. Então eu vou falar um pouco sobre isso e acho muito interessante também alguns assuntos que eu vou tentar trazer pra vocês, que trata do início, né, da notação musical ou da concepção das escalas da forma que nós conhecemos hoje. Então é sabido, né, que nós já temos esse conhecimento de escalas musicais, de notas musicais, desde 5 mil anos antes de Cristo já se tem esse conhecimento, né. encontrou-se uma flauta de 30 mil anos atrás, né, de 30 mil anos antes de Cristo, que tinha a capacidade de tocar duas oitavas, né, inteiras. Então tinha aí uma tessitura de duas oitavas. Então esse conhecimento já é parte, né, da sociedade, parte do conhecimento humano há muito tempo. Agora, a questão aí que traz pra gente, né, a história de Pitágoras, que é muito interessante, é que ele foi o primeiro a conceituar essas escalas musicais e essas notas. Então, não sei se você já parou pra pensar em algum momento, né, como é que se dá essa questão de porquê que no piano a gente tem lá essas notas, né, e porquê que a gente chama a primeira de Dó, de Ré, porquê que ela tem essa relação de intervalos, porquê que as oitavas se repetem, né. Os instrumentos da forma que conhecemos hoje, eles têm então essa estrutura. E eu não sei se vocês já notaram que, embora o piano tenha essas notas, né, então vocês percebem que a gente tem sete notas brancas e cinco notas pretas. Então, talvez a pessoa pode perguntar, mas porquê que a gente considera que aquela nota preta é um semitom, é um meio tom, e porquê de mi pra fá a gente não tem uma nota preta, tá, né, então assim, pra quem assistiu as minhas aulas de percepção da semana retrasada, a gente falou um pouco sobre essa questão da escala, mas claro, a história da música é na aula de hoje. Então lá eu não vou tratar dessas questões, a gente vai tratar aqui hoje, ok? Então vocês já observaram, quem toca violão ou quem toca algum outro instrumento, já observou que a escala, ou que as notas que estão disponíveis naquelas cordas que você vai tocar, são diferentes das notas que estão disponíveis aqui no piano. Então no piano nós temos aqui 88 teclas, e a gente tem todas as notas, digamos assim, a gente tem cinco oitavas, seis oitavas, sete oitavas, né, no piano a gente tem sete oitavas, alguns teclados tem cinco. E como que funciona, né, o violão, que a gente tem lá atrás um violão e tem um violoncelo? Então no violão a gente tem a cordinha, a primeira cordinha mais agudinha, a gente tem ali um mi, né, ou seria esse mi, eu acho, é isso? Então a gente tem é... É essa afinação, é esse o som das cordas que tem no violão. E no violoncelo, como que é? A gente tem essas notas mais graves, aqui a gente tem isso, se eu não me engano é isso. Isso, dó, só, ré, lá. Então por que, né, que a gente tem essa estrutura? Por que que a corda é dessa forma? Vocês já observaram que no instrumento de corda você tem uma corda mais grossa e a outra mais fina, e uma mais fina ainda, e uma mais fina ainda. No violão a gente tem seis cordas e tem espessuras diferentes. Já parou pra pensar como é que os antigos faziam isso, né? Já que as cordas eram feitas de tripa, e mesmo na época que as cordas eram feitas de metal, digamos assim, como que eles chegaram à conclusão de que era necessário uma corda mais grossa, uma corda mais fina? Bom, quem definiu tudo isso, quem trouxe, né, luz, ou quem trouxe a razão pra esse conceito que já era empírico, ou seja, que já se praticava bastante, foi Pitágoras. Pitágoras observou que as notas elas tinham, e que as cordas tinham um comprimento específico. Então, não sei se vocês lembram, em uma das nossas aulas de história da música eu falei muito sobre a lira, e a lira é um instrumento assim, né, redondo, que tem aquelas cordinhas assim no meio, e aí ele observou, a lira era um instrumento muito popular na Grécia, então ele observou que pra poder funcionar a afinação, ele tinha lá quantas cordas, né, uma quantidade X de cordas, e cada uma tinha um tamanho, pra poder ter aquelas notas disponíveis pra ele poder tocar a música. E aí ele observou que o tamanho, né, das cordas, ou seja, a distância que tinha de um ponto a outro, fazia um determinado som. Quanto mais longa a corda, mais grave ela soava, e quanto mais curta a corda, mais aguda ela soava. Então, ele como um grande matemático que foi, filósofo, etc, né, o cara era um gênio da lâmpada, então ele concluiu que existiam espessuras para as cordas, não só espessuras, mas como tamanhos que elas deveriam ter específicos para poder soar de uma forma específica. Então, nessa imagem que eu vou colocar agora pra vocês, a gente consegue ver, né, uma corda numa posição, e aí depois essa corda com, digamos assim, alguém apertando nela pelo meio, e aí depois ela dividida em três, dividida em quatro, em cinco, em seis, e aí quando a gente olha, né, eu quando comecei a estudar música, eu tinha muita dificuldade de entender a série harmônica, do que se tratava. Então, eu decorei o que era, decorei o conceito, decorei as notas, etc, mas eu nunca tinha compreendido, né. Então, agora eu consigo falar pra vocês sobre isso, porque já dei uma estudada no assunto, né, então a gente vai conseguir compartilhar com vocês, porque todo mundo fala muito sobre série harmônica, mas é difícil, né, de explicar de uma forma que todos nós consigamos compreender de forma livre, né. Então, a explicação que eu queria dar pra vocês primeiro é, quando vocês observam esse quadro, né, que inclusive esse quadro eu copiei lá do Brasil Paralelo, indico pra vocês todos, né, os vídeos que eles estão lançando, tem uma série de três vídeos gratuitos, que se chama A Primeira Arte, que é sobre música, e todas as questões envolvidas com música. Então, esse quadro eu peguei de lá, né, do documentário que eles fizeram, e eu achei muito bem explicado, muito legal, então por isso que eu vou usar aqui pra dividir com vocês. Então, vocês observam aí que a primeira posição da corda, digamos que ela tem esse tamanho, ela tá sendo tocada livre, imagina lá o berimbau que a gente tem lá na Bahia, né, na capoeira. Então, o que que é isso? É uma corda esticada, grandona, que ela tá ligada a dois pontos fixos, e aí quando você toca, ela faz um barulho, certo? Ela faz um som. Esse som tem uma determinada frequência. Se você pegar esse som primeiro, a gente chama ele de frequência fundamental, tá bom? Então, vamos chamar essa frequência fundamental de Dó. Vamos chamar ela de Dó, agora, tá bom? Pode ser uma frequência fundamental, pode ser um monte de notas, pode ser qualquer nota, tá bom? Mas vamos começar com essa. Então, Dó. E aí, se você aperta lá no meio, esse Dó passa a não ser mais este, e ele começa a ser esse. Vira um Dó agudo. E aí, se você divide essa corda em três partes, se você aperta ela em três pontos e toca ela em algum ponto, ela vai soar, deixa eu pegar aqui minha cola, uma quinta acima, ou seja, ela vai soar cinco notas acima. Então, se eu toquei Dó grave, depois eu toquei um Dó mais agudo, e aí eu apertei em três pontos a corda e vou tocar, ela vai soar, então, o quê? Um Sol. E aí, depois, se eu colocar, se eu dividir a corda em quatro partes, ela vai soar de novo pro próximo Dó. Que, no nosso caso aqui, é o Dó central. Então, não sabe aquela música? Ela começa com as frequências fundamentais dos primeiros harmônicos da série harmônica. Olha que legal. Mas deixa eu continuar. Então, depois de um quarto de corda, né, que a gente tá falando aí que ela soa uma oitava acima, se eu dividisse essa corda em cinco partes, não mais em quatro, o que que ela ia soar? Ela ia soar a próxima nota, que é uma terça maior. Ela vai soar o Mi. Certo? Então, depois, e se eu dividisse ela em seis? Ela vai soar a próxima nota. Então, você lembra que eu falei pra vocês, né, que ela vai soar de novo uma quinta justa? Então, quando a gente dividiu ela em três, o que que ela soa? Ela não soa um Sol de novo? Quando ela divida ela em seis, ela soa um Sol novamente, só que ela soa um Sol, uma oitava acima daquele primeiro que a gente falou. E se eu colocasse, então, agora, se eu dividisse, ao invés de dividir em seis partes, eu dividisse ela em sete partes. Vai dar a sétima de uma escala, que é o Si. Então, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vai dar esse Si aqui. Então, se você dividir uma corda em posição fundamental de Dó maior, você dividir ela em sete partes, ela vai soar um Si. Muito interessante isso, né? Por isso que o piano, ele é tão bem organizado, é um instrumento tão impressionante, e demorou tanto pra ele ser construído da forma que ele é hoje. Porque precisou muito dos cálculos matemáticos, né? E aí, depois, você tem de novo, se você dividir a corda em oito partes, você vai ter uma oitava novamente. Aí, você vai ter o outro Dó. Três oitavas acima, né? Daquele Dó primeiro que a gente colocou. Então, eu tenho, ó, um, dois, né? Aqui eu dividi a corda em dois. Aqui eu dividi a corda em quatro. E aqui eu dividi a corda em oito, ó. Certo? Então, são sempre, né, dobrados pra gente conseguir a oitava da nota fundamental que a gente começou. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque pra alguém descobrir isso, né, alguém precisou, alguém Pitágoras, né, precisou fazer essa observação e essa notação matemática. Precisou haver um matemático pra fazer isso. Hoje, a gente tem cálculos muito mais avançados, né? Inclusive, a gente consegue medir uma frequência. O que é uma frequência, né? Uma série de eventos que acontecem repetidamente com uma determinada frequência. Por isso, a gente chama de frequência. E quem é que mede a frequência? Vamos pensar assim, que a gente tem lá... Como que a gente faz pra gente medir os metros, né? Por que a gente usa essa unidade de medida? Metro. Metro é pra medir qual é a distância entre mim e o outro, entre o outro e eu, né? Então, o que são hertz? É uma unidade de medida que mede, digamos que serve para medir, para quantificar a quantidade de vibrações ou de rotações de algo específico que a gente quer medir. Então, se eu quiser a frequência que a roda da bicicleta roda, eu tenho lá, eu vou usar em hertz. Se eu quiser a frequência que uma onda se propaga pelo ar, quantas vezes ela faz esse movimento, é isso. E é isso que tá nesse desenho aí. E é por isso que a gente fala desse lá aqui, 440 hertz. O que são 440 hertz? São 440 ondulações que ele faz para poder gerar este som. Né? Então, isso é muito interessante. Quando você vai fazendo as contas, né? Como está escrito aí na escala, você vai encontrar a série harmônica. Você vai encontrar... O que é a série harmônica? Nada mais é do que essa proporção matemática e aí você descobre que nota que tá embaixo de cada uma delas. Existe um experimento, né? Que foi feito, porque... E voltando à questão da música das esferas. Pitágoras disse que tudo emite frequência. Que tudo tem uma organização. Daí vem a palavra harmonia. Harmonia em que sentido? Em que todas as coisas têm uma ordem. Né? Ou seja, elas têm uma harmonia para existirem. Então, ele acreditava, né? E acredita, digamos assim, hoje ainda se acredita nisso, que os planetas, né? Que as esferas tinham uma determinada distância entre eles, né? Então, do Sol para Marte, de Marte para Vênus, para Terra, para Plutão, existiam distâncias. E ele calculou essas distâncias. Não sei como, não me perguntem como. E de acordo com esse cálculo, qual foi a conclusão que ele chegou? Que os planetas e que os astros que estão ao nosso redor, ao redor do planeta Terra, ao redor do Sol, nesta galáxia especificamente, que eles têm uma distância e que essa distância bate com a distância dos hertz. Com a distância da escala. Com a distância dessa era harmônica. Ele chegou a essa conclusão. Então, ele disse, ele fez o seguinte. Então, se planeta Tau dista daqui para cá tantos metros, isso equivale a x hertz, então eu vou chamar esse planeta de Dó, no exemplo. Então, se esse dista tanto, eu vou chamar ele de Sol. E aí, ele fez isso. Ele fez um cálculo matemático em que chegou a essa conclusão. Teve um cara mais biruta ainda do que Pitágoras, e por biruta eu quero dizer maravilhoso, incrível, fantástico, maravilhoso, que desenvolveu um sistema. E eu vou colocar aqui para vocês um vídeo do site deles e no campo de descrição aí do YouTube eu vou deixar o link para vocês irem lá e brincar com esse site que eu achei muito interessante para a gente visualizar o que é a música das esferas. Então, aqui, pessoal, eu vou entrar naquele site que eu mostro, que eu falei para vocês que a gente ia entrar. Esse aqui eu vou diminuir a velocidade. Isso aqui é a música das esferas, tá? Está mostrando. Então, teoricamente, eu vou diminuir bem a velocidade aqui. Teoricamente, isso aqui é o Sistema Solar. Ele colocou dez planetas. Não sei por que ele colocou dez planetas, tá? Mas ele colocou. E aqui o primeiro, né? Aqui perto do Sol, esse primeiro planeta aqui é, digamos assim, a parte harmônica, tá? É um Fá maior harmônico. E aqui é um Fá grave, que seria aí esse planeta Vênus. E aí, esse que a gente acabou de ouvir é o Lá, que é a Terra. E aí tem aqui Marte, né? Que vai tocar um Dó. Vai ser Fá Lá. Vocês ouviram? Uma terça maior. Então, vai vir aqui Fá Lá, Dó. Que vai vir... Vai ser esse planeta aqui que está chegando. Está meio lento. Eu vou acelerar aqui para ele chegar logo. Vocês ouvirem, ó. Ó, Dó. E esse aqui é um Mi, que vai chegar, ó. Ó lá, ó. Muito interessante. Essa relação intervalar que ele fez entre os planetas. Ó lá. Eu acho o máximo. Então, essa relação intervalar. Aí, vocês estão vendo, né? Que ele calculou que a distância aqui desses outros planetas, né? É maior. Então, eu vou acelerar bem aqui para a gente ouvir o som desses outros, tá? É bem bonitinho, né? Eu acho. Aí, você escuta o Fá, que vai me dar o Fá. Parece uma caixinha de música que o máximo. Agora, esse aqui, ó. Esses dois últimos aqui, ó. Vou lembrar para chegar aqui, ó. Por causa da distância deles. Esses são os harmônicos mais longínquos. Vamos acelerar. Você chega logo e a gente escuta tudo. Ó, que massa. Ó. O Mercúrio já passou cento e poucas vezes pelo Sol. Ó a velocidade. É, vamos ver. Então, a gente teve Saturno aqui, né? Agora, vamos ouvir Urano. Urano tá chegando aqui, ó. Ó, vamos ver o Mi novamente. Urano, qual é a relação, né? Que tem aqui, ó. Agora, eu tô com o Sol pra gente. Eu acho incrível. Não pode me chamar de luta, nem liga. E aí, se você quiser, você clica aqui nesse botão e aí você muda a escala. Olha, se você quiser mudar a escala... Eu acho massa, né? Ó. Aí eu vou mudar a escala com a mesma relação intervalar. Eu fico horas aqui, se eu quiser. Tipo, eu piro. Então, é impressionante, né, pessoal? É impressionante. Assim, eu não tenho palavras pra descrever o que que eu sinto, né? Na hora de ver isso. Porque eu não tô dizendo pra vocês que eu super acredito que cada planeta emita um som. Mas que de fato eles emitem uma frequência, eles emitem. Tudo emite frequência, né? Pra quem entende um pouco de física quântica, quem entende um pouco desse assunto, sabe que se você colocar eletrodos no iogurte, você vai captar uma frequência. Se você colocar eletrodos na pia, num sofá, na janela, numa árvore, numa folha de alface, ele vai emitir frequência. Se emite frequência, se tem frequência, então tem algum tipo de som que a gente não consegue captar, né? Porque os hertz, eles são muitos. Então, de acordo com os estudiosos, nós temos a capacidade de identificar vinte mil, de vinte a vinte mil hertz. É muito hertz, né? Tipo, acho que alguém fez essa conta. São dez oitavas de notas. Então, a gente é capaz de ouvir dez oitavas de notas. Né? Então, em torno de oitenta notas. E as suas variantes. Então, é muita nota, é muito som. Então, o que que eu tô tentando dizer pra vocês aqui com esse assunto? Com essa informação de frequências, né? De hertz. O que que eu tô tentando dizer? Que sim, a música, ela tem um poder. Ela emite uma frequência específica. E nos deixa numa posição. Numa determinado... Com determinado sentimento. Então, quando você estiver se sentindo triste, lembra que ao seu redor tem uma série de coisas que estão emitindo frequência. Será que aquelas coisas que estão ao seu redor, que estão emitindo frequência, elas estão emitindo que tipo de frequência? Uma frequência organizada? Harmoniosa? Uma frequência feia? Bonita? Porque a harmonia é isso, né? É aquilo que a gente chama de beleza. Tudo que é harmonioso é o que é belo, é o que é bonito. Então, por isso que uma música que às vezes não é bonita, que ela tem sons mais estridentes, ela até tem uma organização, mas ela tem sons mais estridentes, ela vai gerar em você uma vibração. Né? Existem muitos estudos falando, inclusive, sobre essa questão da vibração, né? Do som ao nosso redor, em relação à água que existe no nosso corpo. Vou mostrar pra vocês um pouco disso também. Vamos ver? O que é isso aí? O que é isso aí? Amém. 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 Bom, então é isso que eu queria deixar com vocês, né, essa mensagem, deixar mais claro aí qual que é a vibe, né, do que é estudar música, do que é mexer com música, porque que a gente é tudo pirado mesmo. E eu encontrei no YouTube alguns canais que falam muito mal do doutor Masaru Emoto, falam que ele não é doutor coisa nenhuma, que ele tem um doutorado, sei lá, na Índia, que não é considerado doutorado, e que ele é um farsante, que nada do que ele fez conseguiu ser reproduzido, que ele inventou tudo isso. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, pessoas pra sentar na arquibancada e olhar quem tá lá no meio, né, fazendo alguma coisa, ou tentando provar algo, ou tentando descobrir alguma coisa, tem um monte. Tem um monte. Difícil são pessoas que gastam X tempo da vida deles estudando, tentando encontrar comprovação de coisas que a gente já percebe que são concretas. Então, eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês assistirem, pra vocês verem, né, porque eu acho que é interessante a gente ver os dois lados da moeda, ou os 20 lados da moeda, porque cada um vai ter uma forma de pensar. Mas achei bem interessante o jeito, né, que ela faz uma crítica muito direta ao trabalho dele, e desmistifica mesmo, assim, de uma forma bem, assim, como se não fosse ciência o que ele tá fazendo. E eu entendo o ponto de vista dela, como física que ela é, como talvez pesquisadora, né, não sei exatamente qual que é o jeito dela de pensar, mas eu acho legal a gente manter a nossa mente aberta para tudo, né. Então, eu gosto de ver sempre os dois lados, ou os 20 lados, como eu disse. Então, se tem alguém que fala sobre algo, eu paro, penso, hum, isso faz sentido. E alguém que fala, não, mas esse cara é um farsante, eu escuto e falo, hum, isso faz sentido ou isso não faz. Mas eu acho interessante dar pra vocês essa opção de vocês chegarem a essa conclusão sozinhos, né. Então, embora um pouco polêmico, o assunto aqui é Pitágoras, e só pra deixar claro pra vocês qual foi o conteúdo da aula de hoje, a gente falou aí sobre as frequências musicais, que elas são medidas em hertz e que essas frequências têm um tamanho específico de onda e que cada um desses tamanhos de onda, ou de corda, ou de vibração, tem uma quantidade de hertz. E essas quantidades de hertz são medidas também, quantificadas num número, e esse número traz pra gente o nome de uma determinada nota. E quem instituiu essa formação musical foi Pitágoras, na Grécia Antiga. Então, é sabido que ele nasceu mais ou menos entre 600 e 400 a.C., mais ou menos ali naquela faixa. Sabe-se pouco sobre conhecimento de Pitágoras, sabe-se apenas que ele criou quase uma religião lá na Grécia Antiga pra falar sobre, pra construir os conceitos pitagóricos. E além de toda essa questão musical, ele também desenvolveu um monte de outros assuntos matemáticos. Então, o que nos cabe aqui falar nessa aula e o que nos cabe conhecer são essas frequências. É esse conhecimento trazido matematicamente e conceituado da forma que nós conhecemos hoje. Então, falamos também sobre série harmônica, falamos sobre música das esferas e os experimentos, né, que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo do YouTube, pra vocês conhecerem um pouco mais também sobre esse assunto. Amanhã falaremos sobre série harmônica, mas principalmente sobre os modos gregos, porque eles afetam, né, as nossas emoções. Então, embora não haja ali uma comprovação, talvez, muito, muito, muito clara e muito aceita pela comunidade científica, até hoje eles não aceitam o chá de camomila na comunidade científica, não aceitam o chá de erva cidreira, nem o chá de erva doce, como tendo propriedades medicinais. Pra eles é mera coincidência que você toma um pouquinho de água quente e aí a sua prisão de ventre passa. Então, é muito complicado, né? Então, eu prefiro obter determinadas informações, guardar comigo, divido com vocês aquilo que eu acho que é importante, mas eu acho que a coisa mais legal do conhecimento pitagórico, além das notas e de tudo que a gente já tem acesso hoje sobre afinação e sobre tudo que já falamos, é o aspecto da vibração. É o aspecto da vibração. Os hertz são, é uma medida que mede as vibrações. E saber que tem vibrações nas notas musicais, que essas vibrações afetam os nossos corpos e que afetam as coisas ao nosso redor, eu considero que é um dos conceitos mais importantes que já foi quantificado na música em toda a história da humanidade. Então, é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Beijo grande e até a próxima aula.